Bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar, eu sou Paulani Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News, muito obrigada pela tua companhia. Na manhã de hoje, até as 10h30 da manhã, você vai estar então aqui com a gente coladinho na TV Mar, pegando todas as informações dessa manhã de terça-feira, 5 de maio. E para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter todas as informações na palma da tua mão. Vale lembrar que nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você ficar por dentro de toda a nossa programação, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai ver e rever todas as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre dando aquela passadinha na Gazeta Digital, para que você em casa fique sabendo o que que rendeu destaque para amanhã de hoje. Vamos acompanhar então aqui, Gazeta Digital, é só acessar então www.gazetadealagoas.com.br e você vai ter aqui as informações, olha só. Um político completo, Guilherme Palmeira morre aos 81 anos. Ele deixa um legado de seriedade e desenvolvimento aqui para o estado de Alagoas. Collor diz que declarações de Bolsonaro são perturbadoras. Novo decreto tem regras mais rígidas e obriga o uso de máscaras em Alagoas. O estado tem mais 8 óbitos e 97 novos infectados. Essas e outras informações é só então você poder acessar aqui a Gazeta Digital. A gente inclusive mostrou ontem aqui para vocês ao vivo, essa questão aqui sobre a procura de máscara, os preços. Também sobre a questão de como fazer o teste da farmácia, todas as informações. Acesse então a Gazeta Digital e você também pode ter acesso através do nosso canal do YouTube. Revenda então os nossos programas, tá bom? E a gente vai diretamente pelas ruas aqui da nossa capital, porque Mara Almeida já está a postos para nos passar informações. Bom dia, Mara, para você, tudo bem? Bom dia, Porlano Santos. Bom dia, você telespectadora aí da TV Mar, que está acompanhando o TV Mar News. Muito obrigada pela sua companhia. Pois é, Porlano, o nosso primeiro vivo de hoje vai falar sobre esses tempos de incerteza na atividade econômica, em que os empresários precisam buscar novas estratégias de negócios para garantir o melhor desempenho das suas atividades. Para ajudar a categoria, o SEBRAE promove um encontro para debater desafios da gestão comercial durante essa crise provocada pelo novo coronavírus. Para conversar com a gente sobre esse evento e trazer mais detalhes sobre como empresários e empreendedores podem participar, eu estou aqui agora com o Marcos Alencar, ele que é gerente de relacionamento empresarial do SEBRAE. Marcos, muito bom dia, obrigada pela sua presença, está aqui com a gente no TV Mar News. É um tempo bastante difícil, não só para os empresários, como também até para os trabalhadores, né? E, inclusive, nessa relação entre empresário e colaborador. Bom dia a todos. Primeiro, é uma satisfação estar com vocês, mais uma vez, ao vivo. Esse evento, ele pretende discutir várias perguntas que inquietam a classe empresarial. E a primeira delas é como eu vou conseguir vender em tempos de retração no mercado, né? A gente sabe que muitos pequenos negócios, que é onde o SEBRAE atua, muitos pequenos negócios acabaram perdendo cerca de 90% do faturamento. Alguns chegaram a perder 100% do faturamento, porque estavam trabalhando em modelos de gestão muito tradicionais. Com esse evento que vamos realizar via internet, pelas redes sociais, né? Na plataforma de capacitação digital, nós vamos discutir os aspectos atuais que promovem a gestão comercial ao longo dos tempos. E vai ser um evento online, né? Que vai falar sobre a gestão comercial. É um webinar, não é isso? Vamos trazer mais detalhes para o pessoal de casa. Isso, é um webinar que a gente está realizando. São dois dias, nos dias 6 e 7 agora, do mês de maio, das 18h às 22h. Nós estamos trazendo, nesses dois dias, sete grandes temas, com sete grandes nomes do mercado nacional, que são empresários também, que são consultores, que são mentores de pequenas empresas. A gente tem como citar alguns desses temas que vão ser abordados nesses dois dias? Sem dúvida. Desde a parte, desde a temática do novo modelo de gestão comercial, passando pelos modelos de gestão pelas redes sociais, pelas novas mídias, né? Por pessoas, né? Hoje em dia, o que a gente percebe, antigamente, na realidade, até o antigo normal que se chama, né? Até o dia 20 de março, aqui para Lagoas, quando entramos no processo de isolamento social, o antigo normal era que você vendia regularmente, né? Seja pela internet ou presencialmente, sem nenhum tipo de preocupação. Com esse novo normal, né? Que tivemos que conviver com ele, com a retração, com o isolamento social e com a retração do mercado, as empresas não souberam fazer essa migração. Poucas empresas conseguiram migrar para modelos digitais, modelos remotos, modelos que atendem ao mercado. Modelos, inclusive, que estão fazendo a diferença agora para muitas empresas. E outras não conseguiram fazer. Resultado? Perda da receita, queda no processo de vendas. E esse evento que vamos trazer via rede, via webinar, né? Pelas redes sociais, nós vamos discutir que tendências são essas que chegaram já, né? Não são mais tendências, é uma realidade que faz com que as empresas precisem remodelar o seu modelo de gestão. Isso me lembra muito que a liderança, ela faz total diferença, principalmente em momentos de crise, né, Marcos? É, a liderança é todo o processo, né? Desde a concepção de um negócio até a sua execução e a sua reconstrução. O que nós estamos encontrando hoje no mercado são pequenas empresas, médias empresas, até grandes empresas, remodelando o seu processo de gestão. Ou seja, reconstruindo, recomeçando, buscando conectar e reconectar clientes. Nós acompanhamos clientes, o Sebrae trabalha bastante essa parte de relacionamento com clientes. E o que a gente observou é que tem muitas empresas, por incrível que pareça, tem muitas empresas que não sabiam quem eram os clientes. Onde os clientes estavam, não tinha uma base de clientes. Lembra aquele antigo caderninho, né, que os nossos avós tinham, que anotavam os nomes que deviam, né, na caderneta de débito, de fiado antigamente? Nem isso muitas empresas têm. Com isso, quando vê esse processo de isolamento, só estavam preocupadas em vender, vender, vender e não se relacionar com o cliente. Quando vem o processo de isolamento, os clientes não tiveram acesso a eles e eles também não tiveram os clientes. E nomes conceituadíssimos, né, que vão ajudar o pessoal que vai acompanhar esse webinar online. Vamos falar alguns? Será que você consegue lembrar aí? Alguns? Se eu conseguir me lembrar, porque são tantos, são sete grandes palestrantes, né? Que você, inclusive, tem a pauta e vai me ajudar. A gente está ouvindo assim mesmo. Então, mas nós temos representantes de três grandes marcas nacionais, inclusive a Nativa é uma delas, né, a Friends Bee. Então, essas empresas que trazem os seus representantes, os seus executivos, via web, ou seja, eles estarão em São Paulo, estarão no Rio, estarão em Brasília, mas estarão conversando conosco, né, dando esse treinamento para a gente, discutindo isso e fazendo com que a gente possa aprender mais. É importantíssimo isso. É fundamental que o empresário saiba e esteja disposto a aprender. Se o empresário não estiver disposto a aprender, ele, infelizmente, não vai ter o mesmo sucesso que aqueles que estão dispostos a aprender terão. Pois é, que legal esse compartilhamento de informações, porque eles podem ajudar muitas pessoas. E como é que o pessoal de casa pode garantir uma vaga? É, pelo 0800 da gente, você pode ligar, inclusive, de celular, que a ligação é gratuita, 0800 570 0800. É um evento para empresários, né, então, não é um evento para estudante universitário, é um evento para quem tem empresa. A gente quer focar exclusivamente nos empresários de pequenos negócios para fazer com que eles possam aprimorar a sua gestão. Esse evento ocorre em São Paulo, presencialmente, no mês de junho, mas com mais de 100, 7 mil pessoas. Com isolamento social, eles não vão realizar lá, mas nós vamos realizar aqui. Que legal. E a inscrição é gratuita, né? O melhor dia de outubro. É, de graça. Aproveite que é 0800 também. É gratuita a inscrição. Muito bem. Obrigada, tá, Marcos? Obrigado a vocês. Obrigada mesmo. Fica aí, então, essa dica, tá, para você que está nos acompanhando. Olha só, dia 6 e 7 de maio, tá, das 18 às 20 horas, vai ter um webinar sobre gestão comercial promovido pelo SEBRAE. Atenção, empreendedores e empresários, esse momento é para vocês, é para te ajudar a passar por esse momento tão difícil, né, quando a gente fala economicamente, referente à crise do novo coronavírus. Porlana, eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Márcio André. Obrigada pelas suas informações, Mara. Então, fica aí, né, essa oportunidade para que os empresários aqui do nosso estado possam participar desse evento e ajudar, se ajudar, então, aí, com essa oportunidade de discutir o papel dele, de discutir como proceder diante desse momento que nós estamos atravessando, tá bom? Olha só, a gente vai ver agora uma matéria que chama atenção e é, inclusive, muito pertinente para que as pessoas que estão nos assistindo, para que vocês aí de casa possam ter noção do tamanho desse problema, dessa crise sanitária que nós vivemos. A nossa repórter Mara Almeida esteve com o diretor médico da Santa Casa, Arthur Gomes, e traz informações para a gente a respeito da necessidade da gente se cuidar. A gente vai acompanhar a partir de agora. Se você acompanha as redes sociais, provavelmente deve ter visto um vídeo do diretor médico da Santa Casa de Maceió, doutor Arthur Gomes Neto, fazendo um apelo para que as pessoas, elas cumpram o isolamento social neste momento da pandemia do novo coronavírus. Nós estamos aqui com ele para conversar sobre esse assunto. Muito bom dia, doutor Arthur. Obrigada por nos receber, apesar dessa rotina bastante agitada e corrida que eu imagino que vocês, profissionais de saúde, estejam vivendo. Ah, foi um apelo bastante emocionante, né? De pedir para que as pessoas, elas cumpram o isolamento social. Foi. A gente teve esse cuidado de pedir esse cumprimento em virtude do número de pacientes que chegavam e estão chegando no dia a dia na nossa emergência. E isso nos preocupou porque chegaria um momento que a gente teria um colapso do atendimento e a ausência total de leitos, não somente leitos de enfermaria, como também leitos de UTI. Como foi que surgiu essa ideia de gravar esses vídeos na rede social? É realmente ampliar mais esse apelo? Realmente, a rede social é um poder muito grande, tem, né? Hoje a gente sabe disso. E no momento que eu estava extremamente estressado, vejam que o vídeo não tem nenhuma produção, eu apenas sentei e digo, vou desabafar e falar às pessoas que atendam esse apelo para que a gente possa manter a condição de atendimento. A minha preocupação era que as pessoas chegarem e a gente não ter como atender e ficar escolhendo quem iria internar, quem iria entrar no hospital, quem iria morrer ou não. Isso é uma escolha muito difícil. Então, eu fiz aqueles dois vídeos baseados realmente nesse desespero, digamos assim, em que se encontrava naquele momento. Doutor, qual que é a real situação da Santa Casa de Maceió hoje? Hoje nós temos 72, 73 pacientes internados, não vi a estatística desse momento, mas ontem tínhamos 72 pacientes internados, muitos pacientes internados em UTI. Nós destinamos três UTIs para poder atender os pacientes com Covid e tínhamos somente dois leitos para poder fazer internamento. Esses dois leitos não podem nem ser destinados a pessoas de fora. A gente tem que manter uma reserva de leitos de UTI para poder atender os pacientes que pioram durante o internamento. Muitos desses pacientes complicam durante o internamento e precisam de um UTI para poder ser atendido. Então, a gente tem que ter uma reserva técnica desses leitos para que essas pessoas possam ser atendidas e não venham a morrer dentro da enfermaria. Hoje, qual que é o maior desafio dos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate a essa doença? O maior desafio hoje é não se contaminar, porque se ele se contamina, é mais um soldado, digamos assim, que vai para... se afasta e, além disso, o risco que ele tem de levar a doença para a família dele. Mas as pessoas têm se imbuído de um espírito muito de doação, independente de recursos que eles estejam recebendo, mas estão se dedicando muito a essas pessoas e a gente não tem observado o absenteísmo por outras razões que não o afastamento quando ele se contamina. E o que é que é importante que as pessoas, que a população, que a sociedade, nesse momento faça? Eu ainda faço aquele apelo de ficar em casa. Eu acho que isso é muito importante. A gente não vai diminuir o número de casos de forma nenhuma ficando em casa, mas a gente vai fazer com que o número de pessoas doentes não seja de uma só vez, permitindo assim que a gente possa prestar assistência a todos. Sabe que a pessoa que tem assistência, a possibilidade dele de sobreviver é grande, diferente da pessoa que não tem um local para poder se internar e ter assistência médica. Então, o que a gente quer é poder dar essa assistência e fazer com que as pessoas doençam menos pessoas em menos espaço de tempo. Hoje, há possibilidade do nosso sistema de saúde aqui de Alagoas, ele ficar colapsado? Possibilidade sempre há, como houve nos países como a Itália. A gente vê aí, né? São Paulo, Nova Iorque, foi uma surpresa muito grande. E em outros locais. A gente não quer que chegue isso. A gente não está no colapso. A gente está grave, a situação nossa é grave. É uma perspectiva do aumento ainda do número de casos. Mas, assim, essa integração das secretarias de saúde do estado e do município, o trabalho do secretário Alexandre, do governador, do prefeito, eu acho que isso tem feito com que a gente fique mais tranquilo. Tem um hospital novo assim, inaugurado agora, o Hospital Metropolitano, vai dar uma folga para a gente poder trabalhar essas pessoas independente de onde eles estejam, seja convênio, seja suíço. Na realidade, hoje, a gente não tem mais paciente de suíço, nem paciente de convênio. A gente tem pessoas doentes. Essa que é a filosofia, a gente não tem que ficar, ah, paciente do suíço, não. A pessoa que estiver doente, ela tem que ser acolhida, independente do estado, do sistema de saúde que ele tenha e da condição social. Está doente, chega ao hospital, a gente tem que acolher. Vamos reforçar, então, os cuidados que as pessoas de casa, elas precisam tomar, que são essenciais nesse momento? A primeira coisa é o isolamento social, meu, ficar em casa. Distanciamento, não dizem isolamento, dizem distanciamento social, para que a doença não se alaste rapidamente. A segunda coisa, se tiver de sair, que ele saia usando máscara, como a gente está usando aqui. Tem que usar máscara, isso aí protege bastante e evita a disseminação da doença. A outra coisa é a higiene pessoal, né? Você tem que se preocupar, se lembrar sempre de lavar as mãos. A lavagem das mãos por si só já é uma grande coisa, quando a gente fala em termos de contaminação. A mão passa a doença, quando você contamina a mão e passa no olho ou na boca, você, então, pega a doença, independente de estar de máscara ou não. Isso é muito importante. A prática de exercício, vai para a praia, não tem nada na praia. Realmente, se você andar na praia, com pouca, mais ou menos, com uma pessoa, ou não tiver uma aglomeração, isso é muito seguro de fazer. A pessoa pode praticar seu exercício, sim. Mas, lembrando-se, em supermercados, em farmácia, em local onde as pessoas, em ambientes fechados, a gente tem que ter a possibilidade de usar máscara e na higienização das mãos, quando pegar no carrinho, pegar nas coisas. É isso. Muito obrigada, doutor Arthur, pela participação aqui na TV Mar News. Bom dia. Bem, Paulane, essas são as informações, então, aqui diretamente da Santa Casa de Massaió, no bairro do centro, aqui em Massaió. E fica, então, esse apelo aí para você de casa. Isolamento social, distanciamento social, caso você precise sair, use máscara, sempre higienize as suas mãos. Todos nós, juntos, vamos, sim, conseguir combater o novo coronavírus. Com imagens de Márcio Andrei, Mara Almeida, para o TV Mar News. Pois é, gente, né? A gente vê, então, percebe a necessidade, né, de a gente se cuidar quando a gente escuta um profissional médico sério passando essas informações para a gente. E a gente tem, inclusive, a gente falando aí sobre essa questão desse vírus, sobre o quanto que ele tem tomado conta aqui do nosso estado, a gente traz para vocês uma notícia triste. Foi confirmada ontem a morte do primeiro policial militar da ativa por Covid-19. O subtenente Erivaldo, de 51 anos, era do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE. Erivaldo estava internado há algumas semanas em tratamento da doença em um hospital particular aqui da capital e não resistiu às complicações da Covid-19. A gente tem aí, fica aí com essa, mais um militar, né, que a gente, o primeiro militar da ativa, na verdade, que a gente perde por Covid-19. Nós já tivemos um outro militar também na semana passada, mas que não estava na ativa. E a gente passa aí essas informações com tristeza, com pesar para a família. E esperando que nós consigamos, então, de certa forma, passar por isso sem tantas baixas, né? A gente agora já aproveita, então, que está falando dessa situação, e a gente passa para vocês agora a atualização do boletim aqui para o nosso estado. Vamos conferir aqui na telinha para vocês. Olha aqui, atualizado com a data de hoje, né, 5 de maio. São 1.538 casos confirmados já aqui no estado de Alagoas. 356 casos recuperados, 978 casos suspeitos, e a gente já tem aí 72 mortes confirmadas por Covid-19 aqui no nosso estado. A gente tem aí o outro boletim também para passar informações a nível nacional para vocês que estão acompanhando também aqui o TV Mar News. Aqui no país inteiro, nós temos 107.780 casos confirmados já e 7.321 óbitos confirmados. Mais de 6 mil casos foram confirmados em 24 horas em todo o país. Tocantins é o estado com menos óbitos por Covid-19 no Brasil. São apenas seis registros. O estado do Amazonas, que na semana passada registrou colapso na rede de saúde da capital, já ultrapassou os 7 mil casos da doença e lidera o ranking da região norte. Essas informações a gente tira então do site do Ministério da Saúde, que é alimentado pelas secretarias de saúde de cada estado, né. Passando para vocês aqui o panorama de como é que está o nosso estado e também o nosso país em relação à Covid-19. Dessa forma, a gente vai então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho